Além de serem considerados dois dos melhores jogadores de futebol do mundo na atualidade, Zlatan Ibrahimovic e Robert Lewandowski são dois magnatas que já acumularam muito dinheiro durante suas carreiras. Mas você já parou pra pensar, quem vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Ibrahimovic e Lewandowski. Então, agora, bora pro fight! Mas, antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção Todas. Mas, tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então, agora, bora pro vídeo! Primeiro round. Carros. Os dois jogadores de futebol parecem gostar muito de investir em belos automóveis. Robert Lewandowski já foi visto, por exemplo, em um Mercedes AMG CL 63, um belo sedã que, se for um modelo zero quilômetro, pode chegar a custar por volta de 80 mil dólares. Subindo o preço, ele já postou uma foto com o seu Hand Rover Sport, um SUV robusto, com um design bem imponente, avaliado em torno de 100 mil dólares. Um pouco mais caro, ele também já foi dono de um Audi RS6, um esportivo com design de perua, capaz de unir conforto e velocidade em um só veículo, com um preço custando por volta de 115 mil dólares. Da mesma marca, ele já postou uma foto em um Audi R8, uma super máquina feita para quem gosta de velocidade, avaliada em mais de 150 mil dólares. Ele também já foi visto com uma Maserati Gran Turismo de 200 mil dólares. Ainda mais luxuoso, o jogador possui em sua garagem um Bentley Continental, um carro magnífico da conceituada marca de automóveis de luxo, Bentley, com o preço chegando a ultrapassar os 250 mil dólares. Lewandowski também já foi flagrado dirigindo um Porsche 911 Speedster, um super esportivo, capaz de atingir a velocidade máxima de 305 quilômetros por hora. Não sendo à toa que seu preço pode chegar a ultrapassar os 280 mil dólares. Mas o veículo mais caro que ele já foi flagrado foi sua Ferrari F12 Berlinetta, um super carro equipado com um motor V12, capaz de acelerar até 100 quilômetros por hora em 3 segundos, conseguindo chegar à velocidade máxima de 340 quilômetros por hora. E talvez seja por isso que seu preço pode ultrapassar a bagatela de 350 mil dólares. Já Embraimovic, por ser patrocinado pela montadora Volvo, é provável que ele tenha ganhado um veículo modelo XC90 avaliado em mais de 70 mil dólares. E parecido com o seu oponente, ele também possui um Maserati Gran Turismo de aproximadamente 200 mil dólares. Subindo mais o preço, ele já foi flagrado em um Lamborghini Urus, um SUV bastante imponente, capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos os passageiros. Não sendo à toa que o seu preço pode ultrapassar a cifra de 220 mil dólares. Especula-se também que o jogador tenha em sua garagem uma Ferrari 430 Spyder, um dos modelos de carro da montadora italiana que fizeram mais sucesso no mundo, tendo seu preço avaliado em torno de 250 mil dólares. Zlatan também já foi visto com uma Ferrari 488 Pista, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com o motor V8, sendo capaz de atingir 340 quilômetros por hora, e é por isso que o seu preço pode ultrapassar 350 mil dólares. Recentemente ele postou em seu Instagram o presentinho que ele próprio se deu, trata-se de nada mais nada menos que uma Ferrari SF90 Spyder, um incrível carro avaliado em mais de 600 mil dólares. Já enquanto estava passeando com o seu filho, o jogador sueco foi filmado andando em um Porsche 908 Spyder, um belo conversível avaliado em torno de 800 mil dólares. Na casa dos milhões, um dos carros mais famosos do craque de futebol é a sua Ferrari Monza SP2, um super carro que ele também já foi flagrado várias vezes tirando onda na cidade, cujo preço pode chegar a custar mais de 2 milhões de dólares. Ainda mais caro, sabe-se que ele é um dos poucos a possuir uma Ferrari Enzo, um carro raro de ser encontrado e que virou uma espécie de colecionável entre os amantes de carros. E talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a ultrapassar a bagatela de 2 milhões e 500 mil dólares. Já o carro mais caro que Zlatan Embraimovic já foi visto foi uma Ferrari do modelo LaFerrari. Trata-se de um deslumbrante veículo com design moderno e futurista capaz de encantar qualquer pessoa que goste de carros esportivos. O brinquedinho é equipado com um super motor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 350 km por hora. E não é à toa que para ter um incrível veículo desse na garagem, pode ser necessário desembolsar mais de 3 milhões de dólares. E apesar dos dois serem apaixonados por carros, é difícil vencer Embraimovic nesse quesito. Ponto pra ele! Segundo round Iates Quando os dois jogadores estão de folga, eles gostam de usufruir de belos iates. Ibrahimovic, por exemplo, possui uma embarcação do modelo Rivas 100 Corsaro, um grande iate de 30 metros de comprimento que conta com um design super moderno e futurista. O seu interior é bem luxuoso, possuindo materiais de alta qualidade com um acabamento muito refinado, sendo capaz de oferecer muito conforto e ergonomia para todos que vão a bordo. Ao todo, a embarcação consegue acomodar até 20 pessoas divididas em 5 cabines. Subindo para a área externa do iate, existe um excelente espaço ao ar livre, equipado com diversas poltronas para relaxar. Sem dúvidas, esse é um excelente espaço onde Zlatan Embraimovic pode utilizar para se divertir. E para adquirir essa incrível embarcação, o jogador precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, estima-se que ele precisou desembolsar mais de 8 milhões de dólares. Enquanto isso, Lewandowski já foi flagrado em um do modelo Icon 72, um iate com design esportivo de 23 metros de comprimento, cujo preço pode chegar a custar mais de 1 milhão de dólares. Mas caso não pertença ao jogador e ele prefira somente alugar em suas férias, pode ser necessário pagar quase 30 mil dólares por semana. Apesar dos dois gostarem de usufruírem de belos iates, Zlatan possui o seu próprio brinquedinho, que é ainda mais luxuoso. Ponto para ele! Terceiro round Jatinhos Para ajudar os dois jogadores a se locomoverem, eles sempre usam jatinhos particulares em suas viagens. Ibrahimovic, por exemplo, possui uma aeronave do modelo Cessna Citation Longitude, um moderno jato executivo de motorização turbofan com autonomia para quase 6.500 quilômetros. O interior do jatinho é bem espaçoso e luxuoso, tendo capacidade para abrigar até 12 passageiros dependendo da configuração escolhida, o que é excelente para um homem tão alto como Zlatan Ibrahimovic poder viajar com mais conforto. E para ter o mimo de ter esse jato particular sempre à sua disposição, não é nada barato. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que uma aeronave nova desse modelo pode chegar a custar quase 30 milhões de dólares. Já Lewandowski parece que prefere fretar em suas viagens em vez de ter o seu próprio. Ou seja, o gigante suécio vence esse round. Ponto para ele! Quarto round Mansões Quando se trata de investir em bons lugares para morar, os dois jogadores não gostam de economizar. Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, já comprou uma mansão localizada em um terreno de 1.854 metros quadrados na cidade de Malmo, em Scania, na Suécia. Apesar de não haver muitas informações sobre o móvel, sabe-se que a mansão de dois andares foi adquirida pelo jogador em meados de 2007 por quase 5 milhões de dólares. Já para quando Zlatan Ibrahimovic decidir se aposentar dos campos, ele adquiriu uma igreja para transformá-la em sua futura residência. Localizado no bairro de Ostenmalm, em Estocolmo, a capital da Suécia, a propriedade foi construída no final do século XIX e possui quase mil metros quadrados divididos em quatro andares. E de acordo com o que foi noticiado na mídia, sabe-se que o imóvel está passando por umas boas reformas e esse custo não parece ser nenhum problema para Ibrahimovic, já que ele parece estar disposto a investir uma verdadeira fortuna nessa inusitada moradia. E para adquirir essa antiga igreja e transformá-la em sua futura casa, o jogador, que é conhecido por seus fãs como Deus, precisou investir em torno de 12 milhões de dólares. Enquanto isso, Robert Lewandowski vive em uma mansão localizada no luxuoso bairro de Bendinghausen, na capital da Bavária, na Alemanha. Nas redes sociais, o jogador sempre está postando fotos em sua residência, o que torna possível conhecer um pouco do lugar onde ele mora com a sua família. A sala, por exemplo, possui uma paleta de cores em tons claros, possuindo também grandes aberturas de janelas, que fazem com que o ambiente fique super iluminado com luz natural. Lewandowski também já compartilhou várias vezes momentos em que ele está treinando na academia de sua casa, o que de fato não poderia deixar de existir na casa de um atleta de tão alto nível como ele, né? Já a área externa parece ser um dos lugares preferidos do jogador, onde existe uma grama verdinha e algumas poltronas onde ele adora tirar fotos. Esse local também conta com um mini campo de futebol, um espaço com um balanço e escorregador para suas filhas brincarem, e especula-se que tem até uma piscina. Podemos dizer que a mansão parece atender bem às exigências do crack Dubai, um local onde ele parece ser muito feliz ao lado de sua amada família. E apesar de não ter muitas informações sobre essa propriedade, baseado em outras residências de alto padrão dessa mesma região, podemos estimar que a mansão possa custar até 10 milhões de dólares. Já quando ele quiser ter um contato mais próximo com a natureza, ele pode usufruir de sua casa totalmente construída de madeira com telhado de palha, o que sem dúvidas é capaz de oferecer muita tranquilidade para ele viver com a sua bela família. Segundo algumas fontes, a residência do jogador fica localizada de frente para um lago, em uma pequena aldeia em Staclevo, na Voivódia da Vármia Massúria, região norte da Polônia. De acordo com algumas filmagens captadas pela imprensa polonesa, é possível ver que a propriedade de Lewandowski é enorme, tendo inclusive duas quadras poliesportivas, além de muito espaço verde. E no lago que tem em frente à casa, o jogador já foi flagrado várias vezes se divertindo muito pilotando seu jet ski. E mesmo que não se tenha muitas informações sobre a residência, algumas fontes acreditam que na época da construção, o jogador precisou investir algo em torno de 2 milhões e meio de dólares. Já em 2016, Robert Lewandowski adquiriu um apartamento na Slota 44, um luxuoso arranha-céu residencial em sua cidade natal, no centro de Varsóvia, na Polônia. Para se ter uma ideia de toda sua imponência, ele é considerado o prédio de apartamentos mais alto de toda a União Europeia, possuindo 54 andares e quase 200 metros de altura. E é claro que esse incrível edifício é capaz de oferecer muitas comodidades para seus moradores. Entre as instalações que existem estão, por exemplo, spa de massagens, brinquedo tega para as crianças, salas de reuniões, piscinas cobertas, sauna seca e sauna a vapor, terraço ao ar livre, sala de musculação, sala fitness, cinema privativo e até um simulador de golfe. E foi por causa de todo esse mimo que o jogador decidiu ser um dos moradores desse edifício. Já o interior dos apartamentos do prédio são todos muito sofisticados, possuindo enormes janelas que vão do chão até o teto, que acabam proporcionando uma excelente iluminação natural, além de uma vista espetacular para a cidade. E é claro que para morar em um dos endereços de maior prestígio da Polônia, é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia do preço, é possível que Lewandowski tenha desembolsado até 7 milhões de libras. Com tudo isso, não relatam dúvidas que Lewandowski leva esse round. Ponto para ele! Quinto round Negócios Além de possuírem um enorme salário como jogadores de futebol, eles também possuem outras fontes de renda. Um dos negócios de Lewandowski é ao lado de sua esposa, Ana Lewandowski. Juntos, eles criaram a Foods by En, uma marca de alimentos naturais com excelentes macronutrientes. Para se ter uma ideia do sucesso do negócio, somente o Instagram oficial da empresa possui 120 mil seguidores. E os investimentos do craque do futebol não param por aí. Lewandowski também investe em outros ramos como restaurantes com temática esportiva na Polônia, empresas de tecnologia, lojas de acessórios esportivos, entre muitas outras coisas. Já sua imagem pode ser considerada outra grande fonte de renda. Isso porque Robert Lewandowski é considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo. O que, consequentemente, lhe torna uma personalidade conhecida no mundo inteiro. Somente sem o Instagram, por exemplo, o atleta possui mais de 20 milhões de seguidores. Um enorme público que ele aproveita para fazer publicidade para grandes empresas. Entre as marcas em que ele já fez publicidade estão, por exemplo, Gillette, Dolce Cabana, Nike e até a empresa de tecnologia Huawei, que parece ser a principal patrocinadora do atleta. Já que ele sempre está postando diversas fotos divulgando a marca. Já Embraimovic é fundador e proprietário do Paydel Center, um centro de treinamento focado no Paydel. Um esporte que é disputado utilizando raquete e uma bola, podendo ser considerado uma mistura de tênis e squash. E por ser considerado um dos esportes que mais crescem no mundo, Zlatan fez questão de investir nesse modelo de negócio e já construiu 4 unidades na Suécia. Com pretensão de inaugurar muitas outras nos próximos anos. Já no ramo do futebol, o jogador adquiriu 50% das ações do Hammer Buy, um time da primeira divisão da Suécia. Além disso, Zlatan também investe em diversos outros ramos, como em sua própria linha de cosméticos, que parece fazer muito sucesso. Já que só o Instagram oficial da loja possui mais de 200 mil seguidores. E como se não bastasse, Embraimovic já chegou até a lançar um app de celular chamado Zlatan Legends. Onde ele é o personagem principal que chuta bolas de aço para salvar o universo, tendo todas as suas características baseadas em sua forma real. E não podemos deixar de dizer, a sua imagem pessoal também pode ser considerada um outro grande negócio do gigante sueco. Por ser considerada uma celebridade muito famosa e admirada pelos seus fãs, diversas empresas estão dispostas a investir muito dinheiro para associar sua marca a ele. Em seu Instagram, por exemplo, onde conta com mais de 50 milhões de seguidores, Zlatan Embraimovic já fez publiposts para empresas como Volvo, Visa, Samsung, entre muitas outras. E por ter mais seguidores nas redes sociais e negócios mais relevantes, Zlatan vence esse round. Ponto pra ele! Sexto round Fortuna Estando na seleta lista dos jogadores mais bem pagos do mundo, é claro que eles já acumularam um belo patrimônio durante suas carreiras. Robert Lewandowski, por exemplo, na época em que jogava no Borussia Dortmund, estima-se que ele recebia um salário anual de aproximadamente 5 milhões e meio de dólares. E mesmo que seja um grande salário comparado ao nível de seu futebol, era bem abaixo do que ele realmente valia. Segundo o próprio jogador já disse em entrevistas, ele não poderia ser o jogador mais bem pago do Dortmund pelo simples fato de ser um polonês. Já atualmente jogando pelo Bayern de Munique, parece estar cada vez melhor com a idade, batendo diversos recordes e conquistas em sua carreira desde que fez 30 anos. E não é à toa que ele se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ocupando a sexta posição do ranking, recebendo uma quantia que gira em torno dos inacreditáveis 30 milhões de dólares por ano. Um gigantesco salário que justifica sua vida super confortável, refleta de luxos. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam que, juntando todos os seus rendimentos durante a sua carreira, seu patrimônio líquido, já tenha superado a cifra dos 100 milhões de dólares. Já Embraimovic, sendo atualmente uma das estrelas do Milan, ele possui um salário que gira na faixa dos 8 milhões de dólares por ano, que apesar de ser uma enorme remuneração, está longe de ser a maior quantia que ele já recebeu. Para se ter uma ideia, estima-se que durante o período em que ele jogou no Paris Saint-Germain, Embraimovic possuía um salário que girava próximo dos 16 milhões de dólares por ano. Mas, sem dúvida, a época que ele mais ganhou dinheiro foi enquanto jogava no Manchester United, onde recebia bagatela de 35 milhões de dólares anuais. Um super salário capaz de deixar até mesmo outros jogadores de futebol com inveja. E com tantos anos recebendo uma altíssima remuneração, Zlatan conseguiu juntar um gigantesco patrimônio. Para se ter uma noção de valores, somando todos os seus ganhos e investimentos durante toda a sua carreira, algumas fontes estimam que a fortuna de Zlatan Embraimovic gira em torno de 200 milhões de dólares. Ou seja, Zlatan vence mais esse round. No final dessa luta, tivemos 5 pontos para Embraimovic versus 1 ponto para Lewandowski, sendo o gigante sueco o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade é em forma de vídeo.